Na bandinha do alemão Essa bandinha veio de Berlim Chegou tocando assim Alfiderzem, alfiderzem, alfiderzem Mas deu saudade da mocidade Daí o velho frito se empolgou Na bandinha do alemão Só valenta de carregão Parará, parará, parará Na bandinha do alemão Só valenta de carregão Essa bandinha veio de Berlim Chegou tocando assim Alfiderzem, alfiderzem, alfiderzem Vem, ô ô ô Mas deu saudade da mocidade Daí o velho frito se empolgou Música Música